No vídeo de hoje eu trouxe aqui o novo integrante da tropa do raio Pra desafiar ele, como eu já desafiei o Vinho e o Iago Pra um desafio de futebol Você sabe que eu sou novo aqui no canal, mas eu vim pra ganhar, viu? Bom, isso é o que eu espero, porque até hoje ninguém ganhou de mim nesses desafios Só pra deixar claro pra vocês os desafios, quem vai passar é a produção e não eu Então antes que vocês comecem a falar Ah, Luizinho, é claro que você ganha, o canal é seu Saibam desse pequeno detalhe O primeiro desafio, é claro, é acertar o travessão com a bola selecionada na marca do pênalti Yuri, pra você que é novo aqui no canal, é só você fazer assim, ó Era a TV aí, né? Bom, sua vez É só fazer assim, ó Na verdade você tinha que acertar o travessão Já que eu não acertei da marca do pênalti Daqui eu tenho certeza que eu acerto Eu sabia que eu ia acertar Quem escutou, escutou, viu? Bom, Yuri, da marca do shootout, realmente você acertou Mas, mano, vou te falar a verdade Pra mim, daqui, eu vou de letra Como eu disse, mano Daqui eu só acerto se for de letra Porque normal é muito fácil Tá dois jogos pra você, Luizinho Mas agora é do meio Tá bom Isso daí conta Eu acertei as duas traves É, geralmente quando a gente tá tentando acertar o travessão E acerta a trave, a gente conta como meio ponto Como você acertou as duas traves Um ponto Isso, isso Nas disputas de travessão Tá três a dois pra mim Agora da área oposta até o travessão Vamos ver se ele consegue me passar Pra essa rodada final, dois pontos Quem fizer, ganha Eu vou ganhar Eu tenho certeza que eu vou ganhar Bom, esse desafio, Yuri É meu Bom, você ganhou no desafio do travessão Agora é embaixadinha Embaixadinha? É óbvio que eu vou ganhar, né, mano? Pode começar aí 16 Bom, o Yuri conseguiu fazer 16 embaixadinhas Então eu só preciso superar ele nesse grande número Bora lá, óbvio Quase que eu já deixei cair no começo aqui, óbvio Agora é tranquilidade, óbvio Mano, realmente essa bola tá um pouco pesada Quantas eu fiz aí, produção? 12 Sendo assim, o Yuri ganhou de mim? Ganhei, rapaziada! É, Yuri, você ganhou Agora eu quero ver se você consegue fazer mais embaixadinha que eu De cabeça Bom, rapaziada Esse eu acho muito difícil Mas eu vou tentar e vou ganhar Então, pode começar 1, 2, 3, 4 Bom, já que você fez 5, Yuri Agora é minha vez E ó Eu vou te ensinar A fazer muito mais Agora que você é da tropa do raio Isso daqui É treino de todo dia, tá? Nossa, mano Você faz muito embaixadinha com a cabeça Eu quero aprender Fica tranquilo, Yuri Agora que você é da tropa do raio Você vai aprender isso bem fácil Próximo desafio é o desafio Dos pênaltis alternados Nesse desafio a gente consegue ver quem é o jogador mais completo Que é o atacante e goleiro Primeiro eu vou começar no gol enquanto o Yuri chuta E eu vou fazer um golaço Que pancada! Falei, rapaziada Eu ia marcar um golaço Ele tem sorte que eu não sou bom goleiro Mas ele vai ver como eu sou como atacante Mini míssil Bem onde ele pediu Eu escolhi o canto Errei o canto Mas ele errou o gol Agora é só eu fazer o gol E vencer esse desafio Como ele é novo aqui no canal Acho que ele ainda não conhece a habilidade do Yuri De letra Pra acabar com esse desafio Próximo desafio é o gol a gol O gol a gol pra vocês que não sabem Um jogador fica do lado do campo O outro jogador do outro lado do campo E tem que tentar fazer gol Só que dessa vez Não vale usar as mãos Esse eu tenho certeza que eu vou ganhar Eu começo com a bola E vamos lá pro primeiro dia Oh, golaço Quem fizer três gols E aqui também é do Luizinho Um Dois a zero Só bola Só bola na trave do gol Três a um pra mim Mais um desafio Pro mais velho da tropa do raio No próximo desafio Nós vamos posicionar a bola Na marca do meio de campo E quem conseguir fazer a bola Chegar mais perto Na marca do pênalti Vence Vão ser três rodadas Com três chances pra cada um E o que passar mais perto Três Eu vou começar E vamos ver Oh, oh, oh Para, 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 para Bom, na primeira tentativa A minha bola parou um pouco longe Mas foi só pra aprender Coloquei um chinelo aqui Pra marcar E mano A bola ficou exata Um, dois, três Três passos e meio Da marca do pênalti Agora é minha vez Gol Eu sou muito acostumado A fazer gol Mas pelo visto Eu perdi essa rodada Segunda rodada Dessa vez eu vou tentar Rolar ela Dessa vez eu consegui Chegar bem mais perto Mas a bola foi um pouco Para a direita Ela ficou exata Um passo Da marca do pênalti Claramente mais longe Que a minha E agora para a última rodada Vamos ver Dessa vez eu consegui Fazer pior do que Na segunda rodada Mas pelo visto Meu adversário Não tem muitas chances Você vai ver então Luizinho Eu vou ganhar É, nessa rodada A gente pode até dizer Que você ganhou Mas esse desafio Terminou dois a um Pra mim O próximo desafio É um desafio Muito importante Da tropa do raio E nele a gente nem usa bola Então qual que é Luizinho? Pra você ser um membro Da tropa do raio Você tem que ser um bom corredor Vamos ver quem ganha Vamos ver quem ganha no teste De velocidade Mas Luizinho Você é comparado com o raio Claro que eu não vou ganhar É, a verdade é que vai ser difícil Pra você ganhar Mas a gente ainda tem muito tempo Pra treinar Bora lá Nem sempre a gente compete Pra ganhar Na maioria das vezes A gente compete Pra melhorar Vai ser fácil Eu vou ganhar Eu tenho que ganhar isso Caramba Realmente você faz parte Da tropa do raio Cada vez mais Ele tá me provando Que ele merece Ele perdeu alguns desafios Mas agora ele se mostrou Muito rápido É, na corrida eu me garanto Eu acho que se você treinar Um pouquinho mais Você ainda vai me vencer Nesse desafio da corrida Agora pra dificultar Um pouco as coisas O próximo desafio É a bicicleta Caramba Bicicleta nunca foi o meu forte É, mas agora que você é Da tropa do raio Você tem que aprender A fazer gols bonitos Pra gente ganhar os campeonatos Com gols bonitos Tá bom Mas eu ainda vou ter o tempo Pra aprender Bom, eu vou levantar a bola Pra ele Igual eu vou fazendo os jogos Só que agora eu vou levantar Com a mão pra ser mais fácil Bora lá, Yuri Vamos ver se você acerta, mano Boa sorte Caramba, mano Pra quem não sabia Dar uma bike Foi até boa Mas agora eu vou te ensinar Como se faz, Yuri Manda aí E esse foi o vídeo Se você gostou E quer ver mais vezes O Yuri aqui no canal Deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta Hashtag Yuri E hashtag Tropa do raio